Para muitas pessoas, o contato com a natureza é uma terapia. Já para outras, o cultivo de plantas e os cuidados com o jardim são um meio de trabalho. Para esses públicos, em Ribeirão Pires, o Instituto Aqua promove reuniões e cursos sobre jardinagem e paisajismo. Os encontros mensais são abertos ao público em geral, com atividades que vão desde aprender a manusear a terra até a venda de vasos cultivados. Nos cursos, as aulas teóricas e práticas ocorrem durante a semana. E duram cerca de cinco meses. Nelas, o aluno terá contato com técnicas como o plantio de mudas e o cultivo de flores. O volume de pessoas que pareceu interessada em participar do curso. Com isso, a gente achou que tinha que abrir uma alternativa, que não só a de formação, como a de compartilhar experiências. E aí surgiu a ideia do clube de jardinagem, para a gente trocar experiências. O Instituto tem parceria com a Petrobras e as aulas chegam a ter 40 alunos por turma. O curso não é profissionalizante, mas oferece um certificado aos participantes. Os encontros são uma extensão do que acontece durante as aulas do curso de jardinagem. O tema da reunião de hoje é a criação de um terrário, um pequeno ecossistema. As reuniões sempre vão acontecer na última sexta-feira do mês e elas estão abertas ao público. O tema da reunião de setembro é empreendedorismo. Além do curso de jardinagem, é esse convívio que eu comentei lá na sala de aula. Eu acho que as pessoas estão perdendo esse convívio e através da jardinagem a gente consegue isso. Porque a pessoa que vem para a jardinagem, ela já vem com um espírito melhor. Eu acho que essa é a ideia. Trazer um lado humano que a gente está se perdendo no nosso dia a dia. E Ribeirão ainda tem essa chance de retornar. Desde o primeiro encontro, as pessoas contam que a reunião vai além da jardinagem. Ela ajuda no convívio com os outros amantes da natureza. Realmente para mim foi um curso maravilhoso. Aprendi muito, principalmente técnicas de jardinagem. Também o convívio social foi muito legal. E tudo o que aprendemos a gente procura praticar na nossa vida. Eu acho maravilhoso, porque a gente tem contato, a gente está junto. É um grupo grande de pessoas que estão com o mesmo interesse. Então a gente troca ideia, a gente conversa. São pessoas de várias idades, mais experientes, menos experientes. Tem pessoas que já são jardineiros. Então é uma troca de experiência bacana. A gente vem, cada um tem um pouquinho, uma bagagem diferente, conversa. E é convívio, é todo dia. É três horas por dia, de segunda a sexta. Então acaba criando um vínculo bacana. E até a sexta.